Livro de Gênesis, capítulo 14, Melquisedeque abençoa a Abraão. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão, fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu, eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manri, podem ficar com a parte deles. Seja louvado, Aner, Escol e Manri, podem ficar com a parte deles. Seja louvado, Aner, Escol e Manri, pode ficar com a parte deles. Obrigado.